Paulo Marcos O governador Jerônimo Rodrigues reuniu os gestores para alinhar ações de lançamento do programa Bahia Sem Fome O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com o vice-governador Geraldo Júnior Todo o secretariado e demais gestores do governo estadual No início da manhã desta quinta-feira dia 16 no auditório do Centro de Operações Inteligência COI em Salvador Para alinhar ações do programa Bahia Sem Fome Na ocasião Jerônimo informou que a campanha institucional de combate à fome e arrecadação de alimentos do governo do estado Terá etapas e que uma delas consiste em preparar um projeto de lei e entregar na Assembleia Legislativa do estado da Bahia De acordo com o governador, a intenção é que o programa seja preparado para lançamento até 23 de março O lançamento do programa de combate à fome pelo presidente Lula E aqui na Bahia, nós chamamos de Bahia Sem Fome Sentamos hoje pela manhã, logo cedo, para organizar a pauta Essa primeira etapa da campanha, nós vamos lançar já já Será uma campanha de arrecadação de alimentos Vamos preparar o formato de recepção, de divulgação, depois de entrega desses alimentos Mas nós teremos também outras etapas Uma etapa é de preparar uma lei para que outras ações possam acontecer Nós enviaremos, entregaremos à Assembleia Legislativa um projeto de lei E no paralelo, outras ações de responsabilidade também do estado Como entrega de água nas comunidades Estamos estudando a possibilidade de fazer um cumprimento ao Bolsa Família Então a intenção é que até o dia 20 a gente prepare para colocar na mídia, nas comunicações E a gente lançar o programa de arrecadação Essa é a primeira etapa de arrecadação Você ouviu o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues A previsão dele é então para a próxima quinta-feira, dia 23, o lançamento desse programa Rádio Sabiá, notícia e informação para toda a região cisaleira da Bahia De Conceição do Coité para seu entorno Informação 24 horas no ar Seja bem-vindo Recicle tudo o que puder ser reciclado Metais, plásticos, papel, óleo de cozinha, madeira e vidro Nosso planeta agradece e as futuras gerações também Música